O Baldeu Casquinha, quem sabe agora para o Vinicius, vai jogando com ele, vai jogando com o Vinicius, dá um golaço, 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 golaço! E aí foi frio, frio glacial na hora da finalização, deixou o zagueiro sentado com a bunda no chão e fez um golaço empatando o jogo para o Flamengo. Vinicius, uma penteada na bola, jogada de efeito, jogada bonita, vai dar uma pegada em cima do Vinicius, hein? Vinicius fez uma jogada bonita, uma jogada plástica. E subindo aqui com ele, Vinicius, linda jogada. Levantou de pela direita de cabeça, a bola vai entrando no tráfego, ação! Vinicius de cabeça. É, o Vinicius vai entrar no estado do Flamengo no jogo. O Vinicius, sua habilidade, pentei a bola, foi puxado na sequência, solto na partida. E chega de novo com ele, Vinicius, empolgado, levantamento de cabeça! E olha quem estava chegando de novo, jogada boa aqui do Vinicius. Ele abre a bola pelo lado direito, faz uma boa jogada pelo lado direito, um cruzamento na área, cabeçala, defendeu! Tentativa aqui do Vinicius, vai avançando, boa jogada. Tá demais, Tarisco, que recebe mais uma falta. O Tarisco tá ensabuado, tá difícil de marcar ele, prende a atuação do Vinicius. Os تعadores dos braços de merc endroit country. A partir disso, vamos lá no final. Um分 shoutaço ao Vamos lá no final. Vamos lá no final. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ainda avança. Boa jogada do Vinicius em velocidade e ninguém pega ele. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.